E apesar de ser proibido pela Justiça Federal, muitos santinhos dos candidatos foram espalhados próximos aos locais de votação. Aqui em Goiânia, segundo a Comurg, houve uma redução significativa na quantidade de lixo eleitoral pelas ruas, mas mesmo assim ainda falta muita conscientização. Vamos ver. Fim de eleição e o que restou nas ruas da cidade foi apenas a falta de educação de alguns candidatos. Um dos grandes problemas que acontecem em época de eleição é a sujeira que muitos candidatos deixam em nossa cidade, principalmente na porta dos colégios eleitorais. Preste atenção nesse bueiro. Olha a quantidade de papel, de santinhos, de candidatos que tem aqui dentro. Agora, você imagina, em época de chuva que nós estamos vivendo, isso aqui vai transbordar. Tivemos uma grata surpresa de uma diminuição acentuada desse tipo de comportamento. É claro que não é o ideal. O ideal era zero de incidência, né? Porque mesmo com a quantidade menor, não deixa de prejudicar. Graças ao trabalho da Comurg, que cuida da limpeza urbana, Goiânia já amanheceu limpa. Enquanto muitos dormem, esses trabalhadores já estão cuidando da cidade. Nós trabalhamos ontem com uma escala normal. Nós tínhamos ontem na faixa de 100, 120 trabalhadores. E usamos o esquema de onde apresentasse um maior volume de sujeira, a equipe foi deslocada para lá para fazer uma pré-limpeza. A partir de hoje é que nós vamos realmente fazer a limpeza geral desses locais. O que muitos não sabem é que sujar as ruas com os santinhos é crime. Além disso, entope bueiros e pode causar sérios acidentes aos pedestres. É crime. As pessoas têm que conscientizar que não é por aí. Eu, por exemplo, jamais, jamais vou votar num candidato sujão. Eu acho que a coisa começa por aí. Se você for analisar bem essa pessoa, ele jamais vai desempenhar um papel bonito, um papel decente.